Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dar muito ortezão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Gatinha, só você Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dar muito ortezão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem, meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem, meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Vem me dar tesão devagar Se é bem Vem, meu coração Eu